O que é o que é o amor? Descrivo e levo e levo-me ao limite Vem, quero ser alguém Que me dera chegar aos cem Sem dor com alguém Juntos rumo ao além Não sou modesto, quero sucesso e não cessa Esta ideia manifesta Carra leve, barra, volta à carga, volta e manhã O timing é propício, tenho um vício no ofício Onde eu espreito por um orifício Quero ver o horizonte Nunca foi um sacrifício, sempre foi dedicação Que vão de qualificação a cada construção Faço um lançamento, mas nunca vejo recepção De coração na mão e sinto parte da repulsação Corto a fronteira avança e não se cansa Meto a vida na balança Sinto o peso da mudança e já não sou criança Meto a aliança, o erro que quebra a confiança Desde o choro de mudança Dá-me a corta de esperança Dá-me lume, dá-me o teu calor Acende a minha chama com o teu amor O cheiro do teu perfume, a brisa do teu odor Amor é esse um sente-se ouço o sabor Vem comigo, respira fundo Estar contigo e mostrar-te o mundo É isso que quero a cada segundo que passa Começar do zero, arranjar uma casa Formar família, um porto safe de abril Entrar-me a pílvia, procurar o place contigo Dar-te um beijo e esposar-te um sorriso Dar-te uma carecer no queixo e dizer-lhe sim É o instinto em sobressalto É este o destino que eu calo Montar um palco, dizer que te amo bem ao teu lado Emocional, que torna o momento especial Aproveitar o ex-falo, já pensaram chavá-lo Amar-lo, criá-lo, educá-lo, sustentá-lo, imudá-lo Apesar de ser tão frontal Eu afinal, previ mal Porque toda essa aliança se partiu Quando tudo isto aconteceu A responsabilidade cansa e fugiu Quando o amor apodreceu Era tanto, sobrou-te um pouco No entanto, só sobrou-se o fogo Para meu espanto, tornaste-te no oposto Tudo o que um dia sonhaste, não passou-te um sonho Tudo o que ciclou para trás, eu não esqueço Como é que tu já não me conheces E eu já não te conheço Fomos cúmplices, num romance sem fim Agora o que faço e dizes, nem parece fértil Não, 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 ainda não agravou Ter a sensação que mais um dia começou Motivo, uma razão para viver o momento Um sorriso, uma ocupação para passar o meu tempo Para eu passar o meu tempo Para eu passar o meu tempo Passa comigo o meu tempo Dá-me o teu calor Acende a minha chama Com o teu amor O cheiro do teu perfume A brisa do teu odor Amor, esse um Sente só o seu sabor Dá-me o teu calor Acende a minha chama Com o teu amor O cheiro do teu perfume A brisa do teu odor Amor, esse um Sente só o seu sabor 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 Sente só o seu sabor